Olá! Boa tarde! Há muito como eu faço um vídeo, não é? Bom, posso falar um bocado do que eu penso sobre o filme Capitão Marvel. Ontem foi dia da DC, não é? Portanto, foi filme da DC, não é? Portanto, mas hoje foi dia de Marvel. Portanto, hoje foi dia de Marvel e fui Capitão Marvel, não é? O que é que eu achei do filme? Bom, há muitos que não gostam, não é? Não sei porquê, não é? O meu único problema é que, se bem me lembro, na banda desenhada, ele era um homem, não é? Pelo menos numa banda desenhada que eu vi, não sei se foi de X-Man ou Wolverine, só se era um outro Capitão Marvel, porque o Shazam tinha o nome Capitão Marvel, depois teve problemas, alguns problemas, não é? Depois tinha que mudar para Shazam, não é? Portanto, não lembro bem se foi numa banda desenhada da Marvel que eu vi que o Capitão Marvel era um homem, não é? Mas tive a sensação que houve uma mudança de género aí, não é? Portanto, o problema era esse. O resto, não é? O resto eu gostei, não é? Praticamente situa-se numa época que provavelmente não havia o cosplay, não é? Era uma linha no tempo do passado, quando o Agente Fury era mais rubinho, um bocado mais novo, não é? Não nobinho para ter por correr bem, um bocado por correr bem, mas um pouquinho mais novo do que sabia nos outros filmes, não é? E não tinha, não, problema no hélio, não é? Era sem esse problema no hélio, e afinal, foi o gato, quer dizer, o Flanken, já estou esquecendo o nome, não é? O gato foi o que eu fez, o coisinha, o hélio, não tinha pensado que foi alguma coisa assim, heróica, não sei o quê, não é? Bom, Flanken, já está a falhar a palavra, o nome, o nome, que não era um gato, não era um gato, o Flanken, não é? Pois, me parece que ela era terrestre, não é? Pensava-se que ela era Kree, não é? Ela própria pensava que era Kree, mas ficou a descobrir que era terrestre e que uma explosão deu os poderes dela, não é? E se querem perguntar se eu me imaginei no filme, em algumas cenas, sim, imaginei, em algumas partes. Imaginei-me como o super-homem de Prime, não é? Daquele que atravessava o multi-universo e conhecia a Capitã Marvel, não é? Bom, e que estava a ajudar, não é? As minhas, é a minha imaginação, não é? Não sei porque é que acontece. Será que é porque achas sublouquecido o filme? Ou será que querias estar no filme? Não sei. Só sei que, aí havia uma parte, que é um psicólogo, não é? Que aparentemente era o inimigo, não é? Ela transformou-se numa velhota que já tinha saído antes do... Era um comboio, não é? Um comboio... Não era o método, não. Acho que era um comboio, não é? Parecia um comboio, eu acho. Tinha que rir, parece, não é? Portanto, ok. Mas, agora... E como ela já tinha visto que essa velhota tinha saído, não é? Ela viu aquela velhota dentro, já ficou a desconfiar que podia ser um secol. Claro que as pessoas não sabiam isso, não é? E pensavam que ela estava a bater a uma velhota, não é? E depois tentaram... Sem sucesso, tentaram parar ela, não é? Claro que também subiu o Stan Lee... Um cameo, não é? Até ter sido o último, não é? Foi o último cameo, não é? Fiquei a laica se esse foi o mesmo... O último cameo dele, o Stan Lee. Para saber. Porque eu não sei se vou ativar os comentários. É rádio eu fazer isso, não é? Mas bem... O que eu achei, até foi bom, não é? Foi um bom filme, não é? Tinha... E falavam muito que ela tinha que controlar os sentimentos, não é? Eu, para o caso, acho que os sentimentos aumentavam mais o poder, não é? Estão preparados, não é? Eu tenho aqui duas pedras, não é? O afilado azul e o onyx preto. Estão juntados juntos. Não é? Quando aparecer um jade, para pêndulo se acaba... Para pêndulo, para colar, vou tentar... Vou tentar comprá-lo. Quer dizer, se não... Não deve ser agora. O próximo número acho que é o quadros rósio. Eu tenho aí o quadros rósio e não me estou a ver a comprar para pêndulo. Não é? Já deve ter reparado... Não é? Já deve ter reparado que eu... Já fiz um videozinho. É praticamente um video de exercício, não é? Para pôr o modelo 3D num video, não é? Qualquer dia vou pôr num video que estou a voar. Vou tentar pôr um modelo 3D. Para já não vou pôr realisto ainda. Realidade, assim... Póximo da realidade, não é? Ainda estou a aprender, não é? Eu nem consigo... Eu não aprendi ainda a colorir sequer. Estou só assim... Tentar esculpir e tal. Depois de exportar... Havia um que ficou perfeitinho. Eu tentei... Acho que não ficou guardado com a cor que eu tinha posto, não é? Tenho que ver o que é que eu fiz mal aí, não é? Enfim... Agora o que é que eu acho de 1 a 10 deste filme, não é bem? De 1 a 10... Acho que posso dar um 8. É um 8. Não é? E se querem perguntar qual personagem de Marvel que eu gosto mais... Um deles é a Capitã Marvel. Por isso é que todos é para rever, não é? Agora... Quando há filmes na lista do Homem-Aran, eu... Eu não vejo. Só se tiver outro estranho, porque é outro personagem que eu gosto. Da Marvel, não é? Não é? Há filmes que eu revejo, outros que eu não revejo. Por exemplo, do DCN não gosto do Batman. Não é? Porque aí eu não vou ver o Batman. Só se o Super Homem estiver aí... Ou o que eu gosto, não é? É, por acaso ontem... Foi um bom filmezinho. Já disse aí. Se calhar ainda talvez fale sobre esse filme. O que é que eu acho, não é? Que eu não me lembro de ter feito um vídeo sobre esse. Acho que não. O que eu acho é isto. Ainda tenho que fazer em inglês também. Se soube esta opinião. Muita gente não gostou. Não é? Eu... Eu personalmente gosto. Tive aquele... Tive aquele... Porque eu pensava... Tinha a ideia que era... Era um personagem masculino, não é? Então mudaram o sexo. Não acho... Não acho bem. Mas também não sei se a versão masculina que eu vi... Na banda desenhada... Era a versão DC... Do Shazam... Que antes tinha o... O nome do Capitão Marvel, não é? Tanto tudo. Se calhar até era. Isso. Não sei qual era... Se calhar até era esse. Porque eu tive uma vez um... Uma beira desenhada... Da Liga da Justiça. Foi o único da DC que eu tive. Bem grosso. Assim... Bem grossinho. Não é? Nem sei como é que eu tive isso. Acho que foi de alguém da minha família de Lisboa. Acho que foi... Que deu-me ter dado, não sei o quê. Não é? Não é? Esse foi o único da DC que eu consegui ter. Não é? Foi aquele... Curecinho... Da Liga da Justiça. Se calhar foi aí que eu vi. Não é? Porque o Shazam antes tinha o... O nome do Capitão Marvel. Depois teve problemas na... Da Justiça e tal. Por causa do nome e tal. Depois mudou para Shazam. Não é? Até há nomes da banda desenhada... Do Shazam... Com o... Com o nome dele de Capitão Marvel. Não é? Não é? É... É... Enfim... Eu gostei. Quem não... Há quem não goste. Talvez por causa da Brue. Não sei. Será? Eu para caso gostei. Nunca havia antes. Mas... Mas gostei do filme. Não importei que fosse ela a atriz da Capitão Marvel. Também nunca havia antes. Acho que não me lembro de ver antes outros trabalhos. Portanto... Por isso não tenho assim uma opinião assim. Não é? Mas enfim. Mas gostei. Bem... Se vocês gostaram... Podem clicar... Clicar... Like... Ai o like é para o outro. É para... Para eu saber se foi o último... Se não estou ali. Não é? Cá meu. Deve ter sido. Deve ter sido. Acho que deve ter sido. Não é? Bem... Bem... Não. Não. Não fiz nada ainda. Ainda não filmei pá. Mas sim. Tenho uma... Uma ideia. Hum? Para a minha filmagem de voo. De outro ângulo. Como se eu estivesse a voar em direção a câmera. Vamos ver. Mas eu tenho que saber como é que eu vou gravar isso. Pois. Mas tá. Será que vou fazer a sério? É. É.